Atenção, foi dada a partida para o décimo pare do programa. Partida regular. A Tucanada Sola junto à cerca interna toma a ponta. Livrou meio, corpo de vantagem para ajustada. Correndo em segundo, por dentro em terceiro, corre Vivian Lê. Na quarta colocação vai aparecendo lá por fora, Great Times. Assim elas terminam a reta oposta, entram pela grande curva. A Tucanada Sola mantém um corpo inteiro de vantagem para ajustada. Correndo em segundo, em terceiro, por dentro, corre Vivian Lê. Em quarto, aparece lá por fora a competidora que é After Midnight. Avançando, tentando a terceira colocação. Assim as comedoras passam a primeira para a segunda metade da grande curva. E ajustada, tomou de golpe a ponta. Livrou um corpo inteiro de vantagem. A Tucanada Sola corre em segundo. Lá por fora, sempre ganhando terreno. After Midnight vai lutar pela segunda colocação. Assim vão contornando a curva de chegada. Contornando a curva de chegada e entram pela reta final ajustada. Coladinho a cerca interna, mantendo a meio corpo de vantagem. Capo Fora, Vivian Lê corre em segundo. E a sua companheira corre Capo Fora em terceiro. After Midnight, vão cruzando a seta de 400 metros finais. Ajustada, mantendo a um corpo inteiro de vantagem. Capo Fora sempre ganhando terreno. Vai lutar pela primeira colocação. After Midnight, vão cruzando a seta de 200 metros finais. E lá por dentro vai se defendendo bravamente ajustada. Mantendo a cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem. Com Dan Simun, voando baixo Capo Fora. Tom Pão, a ponta de passagem. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Voltou por dentro a competição do Canadá Sola. Cruza a faixa final. Primeiro posto entre President Lover, que voava lá por dentro. E Capo Fora, a Dan Simun. Vamos aguardar o placar. Então, deixa eu ver o placar. Obrigado.